Meio dia e meia, e a gente vai ao vivo aqui com a nossa querida Marina Proença Trabalhando de casa, mas participando com a gente toda semana Vem comigo pra balada, tô nem aí pra dar Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Censa de sentimento, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a onda vai se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Se de pé você me pega Cadê o brito? Que loucura, que delícia, acredita, hoje tem Se rolar, alucinar, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Mó de dia no lábio como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar, alucinar, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar, alucinar, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Censar de sentimentos, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a onda vai se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Se de pé você me pega Se de pé você me pega Cadê o brito? Que loucura, alucinar, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Mó de dia no lábio como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar, alucinar, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Mó de dia no lábio como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar, alucinar, um sinal Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Mó de dia no lábio como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar, alucinar, um sinal Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Uma ditinha no lago, como quem deseja, puxa a carreira, 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 pu mas tem ali, é autônomo, faz alguma coisa, você pode justamente usar esse aplicativo, que é o que a gente acabou de falar. Desde que você tenha mais de 18 anos, a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos, que dá 3 mil e pouquinho, e que a renda por pessoa na família seja de meio salário mínimo. Então, basicamente, essas são as regras através do aplicativo, se você não tem o cadastro único, então é pelo aplicativo mesmo que você tem que fazer essa solicitação. Vou fazer mais uma pergunta aqui para você, do Reinaldo. Ele tem uma pequena funilaria e pintura, teve que suspender o funcionamento, como todo pequeno comerciante, a renda familiar é um pouco mais que os 3 salários, meu MEI é de até 80 mil por ano, onde me encaixar para receber ajuda do governo? Pois é, esse caso do Reinaldo é o caso de muita gente, para ali, que não se encaixa nesses benefícios como auxílio, não consegue receber um valor. A orientação para esses casos é a orientação que a gente dá para reduzir os gastos, fazer as pausas de contrato habitacional, se tiver funcionário registrado com carteira assinada, fazer ou os afastamentos, ou a redução da jornada, e ir atrás também das renegociações com os bancos. Então, são outras medidas que estão dentro dos pacotes. Vamos aqui, então, para perguntas para você, e eu vou pedir para você tentar ser o mais objetiva possível, porque é muita dúvida que tem em relação a isso. Valdir, todo MEI tem teto de 80 mil reais por ano, dessa forma nenhum MEI consegue receber esse auxílio de emergência? Sabe responder? Sim, porque apesar desse seu teto, o faturamento pode ser diferente. Então, se o faturamento for para a família, o equivalente até 3 salários mínimos, ele está dentro dos critérios. A Cláudia, estou desempregada, tem 3 anos, meu filho de 7 anos recebe um benefício para a pessoa com deficiência. Eu teria direito a esse auxílio de 600 reais do governo, Marina? Trale, não sei responder em relação a esse benefício especificamente. Posso dar uma pesquisada para a gente falar disso na próxima semana. Em geral, nenhum benefício, ninguém que recebe benefício algum, mas como é do filho, acho que vale a gente pesquisar. Legal, maravilha. Suelen, quer saber de você o seguinte, eu gostaria de saber, para quem vai adquirir o seguro-desemprego, qual é o procedimento? Procedimento padrão do pedido de seguro-desemprego pela Caixa, pela Caixa Econômica Federal. Ela está se referindo aí ao seguro-desemprego, que é proporcional, não para quem é desligado, mas para quem teve a jornada e o salário reduzido. Essa pergunta da Isabel tem sido muito comum, é uma dúvida de muita gente. Meu filho é trabalhador informal, não tem cadastro, não tem MEI e mora sozinho. Ele tem direito a essa ajuda de 600 reais, Marina? Sim, se ele é informal, ele tem direito e é através do aplicativo, que a gente comentou mais cedo, que ele vai fazer esse pedido. A Cíntia, quem já está inscrito nesse cadastro único do governo federal, vai receber de maneira automática essa grana de emergência ou não? Não, não é automático, tem que fazer a solicitação também, mas aí é pelo cadastro único e não pelo aplicativo. E cai na conta da pessoa, né, Marina? O dinheiro tem que ir para a sua conta bancária, né? Marisete, tenho duas parcelas para receber do seguro-desemprego, consigo me cadastrar para receber essa grana de emergência? Não, o auxílio emergencial não vale para quem está para receber ou já está recebendo seguro-desemprego ou qualquer outro benefício que não seja o Bolsa Família. Valeu, Marina, muito obrigado pela sua participação, sempre tão importante e bem-vinda aqui no SP1 com informações lúcidas, esclarecimentos ótimos. Valeu, estamos juntos. Espero que seja a semana melhor aí. Beijo, valeu.